O primeiro turno das eleições presidenciais passou e a gente vai para o segundo turno. Só que se a gente observar aí nos últimos dias, o mercado foi bem, hein? Ações subindo, dólar caindo, títulos de renda fixa aí subindo. Por que será que esse movimento ocorreu? Será que ele tende a continuar daqui pra frente? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de a gente começar esse vídeo, você vai deixar o like, compartilhar esse vídeo aqui pro seu amigo, com a sua amiga, pros seus familiares, pra que ajude eles também a ganhar dinheiro. Não fica com tudo pra você não, tá? Não seja ganancioso ou gananciosa, perfeito? Vamos lá. Eleições, primeiro turno. Antes de eu começar aqui, eu queria dizer uma coisa. Separem na sua cabeça o que é opinião com relação à economia e o que é opinião com relação a costumes, tá certo? Costumes têm um impacto quase nulo, se não nulo, no preço dos ativos, nas expectativas de inflação, nas expectativas de juros e de atividade. Logo, a gente vai focar o quê? No costume? Não. A gente vai focar aqui nos impactos econômicos, tá certo? Em decorrência aí das atitudes de cada um dos candidatos, beleza? Então vamos começar. Primeiro, muitas pessoas falando o seguinte, poxa, ali o mercado subiu, obviamente, porque, cara, o Bolsonaro apresentou intenções de voto, apresentou um percentual de voto muito maior do que as pesquisas apontavam. Isso daí é somente uma primeira leitura muito rasa sobre o que aconteceu. Vamos dar uma olhada? Primeiro ponto, tem muita gente falando, as pesquisas erraram, né? As pesquisas estavam completamente erradas, é fraude isso daí? Eu fiz uma coisa aqui que vai ajudar vocês. Eu peguei as últimas pesquisas dos principais institutos e cheguei ali numa média. E olha só pra onde que apontava a média desses principais institutos de pesquisa. apontavam pra uma intenção de votos do Lula de mais ou menos 48,15% no total de votos. A geek mentira tava apontando pra uma vitória no primeiro turno. Sim, alguns institutos de pesquisa, poucos, se não me engano, dois apontavam pra uma possível vitória no primeiro turno. A média apontava pra isso daqui. E pra você vencer uma eleição no primeiro turno, você precisa de 50% dos votos, mais um. 48,15 é 50% dos votos? Não. Logo, a média das pesquisas não apontava para o fim da eleição presidencial no primeiro turno. Bom, agora pro atual presidente Bolsonaro, né? Os institutos de pesquisa apontavam pra média de intenção de voto aqui perto de 38%, perfeito? Então aqui a gente tem o ex-presidente Lula, e aqui a gente tem o presidente Bolsonaro, que eu vou resumir aqui com o bolso, perfeito? Agora você fala, poxa Gui, o que aconteceu? Qual foi o percentual efetivo dos votos apurados pelas urnas? Aqui, o ex-presidente Lula ficou com mais ou menos 48,3% dos votos, muito perto do que a média dos institutos de pesquisa apontaram. Já aqui, a gente observou um percentual de votos mais perto de 42%, 43%, tá? Ou seja, é um percentual relativamente acima do que as pesquisas apontavam, tá? Aí você vai falar o seguinte, poxa Gui, tá vendo? Esses institutos de pesquisa aí estavam, né, fraudando alguma coisa? Não é bem assim. Sabe por quê? Essa aqui é a diferença entre o que os institutos apontavam e o que efetivamente aconteceu nas urnas, ela já foi observada também em 2018. E sabe qual o nome que o mercado dá a esse percentual aqui subestimado do atual presidente Jair Bolsonaro? É o voto envergonhado, chamado pelo mercado. O que é isso? O candidato Jair Bolsonaro é conhecido por ser um candidato mais polêmico, né? Logo, algumas pessoas têm dificuldade ou têm vergonha de expressar a sua intenção de voto em pesquisas eleitorais, principalmente aquelas realizadas presencialmente, pessoalmente, tá? Então esse percentual, que foi observado também nas eleições de 2018, ficou ali muito semelhante, tá? Então esse é o percentual que o mercado chama de voto envergonhado. Se você não tem vergonha, se, poxa, qualquer um não tem vergonha, tudo bem. Esse é o nome que o mercado dá e a gente vê esse fenômeno acontecer agora e viu esse fenômeno acontecer lá em 2018 também, tá? Bom, e aí algumas pessoas chegam à conclusão, aí ó, o mercado prefere o candidato Bolsonaro, né? Por quê? Porque ele surpreendeu do ponto de vista de votos, com relação ao que as pesquisas aí estavam apontando. Logo, o mercado subiu bem. A gente pode dizer que o mercado tá subindo por alguns motivos. Não exclusivamente esse que o Bolsonaro apresentou um percentual maior de votos e eu vou contar um pouquinho pra vocês. Primeiro, o principal, do meu ponto de vista, é a formação do Congresso. Olha só, você já até esqueceu, né? Quem você votou aí pra deputado, pra senador ou pra senadora. Esqueceu, não esqueceu? Não esqueceu, né? Você votou muito consciente. Agora, a Câmara dos Deputados e o Senado Brasileiro, depois do primeiro turno das eleições, tem uma formação majoritariamente de partidos à direita. Ou seja, a maior parte dos deputados e dos senadores que estão lá no Congresso são declaradamente de partidos mais alinhados à direita. Aí você vai falar assim, ah, o pessoal da direita é melhor para o Brasil, Gui? Tem uma coisa, tá? Partidos mais alinhados com a direita têm uma chance menor de aprovar gastos que coloquem em risco a nossa credibilidade fiscal. Ou seja, que aumentem a nossa dívida pública, que afrouxem as nossas regras fiscais, o nosso arcabouço fiscal. Logo, quando isso aqui foi observado pelo mercado, foi observado com uma visão positiva. Por quê? Porque diminui as chances do Brasil ter propostas aprovadas na Câmara que aumentem muito o endividamento público. E aí qual foi a consequência? Poxa, juros pra baixo. Juros pra baixo, porque independentemente de quem seja o presidente eleito, vai ficar mais difícil de aprovar aumento de gastos à torto e à direito. Você teve queda dos juros, aí você teve elevação na bolsa, você teve queda do dólar com relação à nossa moeda. Primeiro fator. Segundo fator, tá? O cenário lá fora, lá nos Estados Unidos, estava bem propício pra ativos de risco. Saíram alguns dados nos Estados Unidos indicando um mercado de trabalho pior do que o esperado. Como assim, Gui? Veio pior do que o esperado no mercado de trabalho nos Estados Unidos? E a bolsa por lá subiu, os juros caíram? Como é que é isso? Me explica aí. Bom, os Estados Unidos estão passando por um processo de alta de juros também pra tentar combater a inflação. Já realizaram algumas altas de juros e pela primeira vez estão vendo um enfraquecimento considerável no seu mercado de trabalho. Depois que você vê o enfraquecimento do mercado de trabalho, consequentemente você vê uma atividade econômica mais fraca. Atividade econômica mais fraca, menos juros. Então quando você tem menos juros nos Estados Unidos, você fez com que a bolsa americana e a bolsa do mundo como um todo tivesse uma performance aí mais positiva. Estados Unidos então ajudando os ativos de risco desde o final de semana também. Ó, antes de falar o ponto 3, eu queria te fazer um convite, tá? Um convite pra participar de um evento da Speed, a Carteira da Liberdade Financeira, que vai acontecer entre os dias 17 e 24 de outubro. Sabe o que a gente vai falar? Como você montar a melhor alocação estrutural pra sua carteira de investimentos. Não sabe o que é isso? Pois bem, você deveria saber, porque isso é responsável por trazer 90% do retorno da sua carteira de investimentos. Então ó, clica no link que tá aqui embaixo, se inscreve, porque vai ter muito conteúdo e eu tenho certeza que isso vai te ajudar não só pros próximos meses, como também pros próximos anos. E aí independente de quem seja o presidente, sua carteira vai tá lá te dando dinheiro. Aí o terceiro ponto sim, a gente pode acreditar uma parte da melhora, né? Aos votos que foram ali direcionados ao atual presidente Jair Bolsonaro, que surpreenderam com base nas últimas pesquisas eleitorais, tá bom? Ah Gui, por quê? Por quê, pessoal? A plataforma de governo, a intenção do governo Lula já é trazer aí algumas propostas pra substituir, por exemplo, o teto de gastos, que é uma regra ali que impede que as despesas no Brasil cresçam, né? Limitadas a variação da inflação, então enfraqueceria um pouco o nosso arcabouço fiscal. E o mercado percebendo que Bolsonaro tem mais chances do que previa anteriormente, também deu uma animada. Então esses três pontos foram aqui os fatores, né? Que explicaram esse movimento positivo pro mercado nos últimos dias. Agora a pergunta que não quer calar, né? Poxa, Gui, se Lula ganhar, o que vai acontecer com a renda fixa? Se Bolsonaro ganhar, o que vai acontecer com a renda fixa? Deixa eu te falar uma coisa, né? Bom, o que é muito importante pra gente definir as nossas alocações em renda fixa? Expectativa de inflação, expectativa de juros, né? E basicamente isso aí vai determinar se a nossa alocação tem que estar mais defensiva, ou seja, com ativos mais pós-fixados, Selic, percentual do CDI, que oscilam um pouco dia a dia, né? Em um caso, no mercado mais negativo. Ou a gente vai mais pra pré-fixado, indexados à inflação, num cenário mais positivo e aí visando ganhar, né? Com a famosa marcação ao mercado. Não sei o que é marcação ao mercado. Assiste esse vídeo aqui que a gente preparou já, alguns bons meses que a gente explica tudinho como você pode ganhar com isso. Agora dá uma olhada, né? Poxa, se o atual presidente for reeleito, muito provavelmente a gente vai ver uma descompressão nas expectativas de inflação. Porque o mercado vai retirar, né? Uma possibilidade maior da gente ter problemas fiscais. Quando a gente tem problema fiscal, a gente tem inflação maior, a gente tem juros maior a curto, médio e longo prazo. Então, se o atual presidente Jair Bolsonaro for eleito, muito provavelmente os ativos de renda fixa passam por um processo de valorização relevante nos próximos meses e talvez inicie um ciclo aí até mais longo de prosperidade nessa classe de ativos. Agora, já se o candidato Lula for eleito, você acha que o mercado vai sair aí pra um patamar muito negativo? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque hoje o mercado já precifica uma chance muito maior do ex-presidente e atual candidato Lula vencer essas eleições. E olha só, o mercado inclusive já embute nas expectativas de inflação uma inflação aí no Brasil pelos próximos 10 anos em torno de 5, 5,5%. Você acha que isso é baixo? A meta de inflação do Banco Central Brasileiro está em 3%. Ou seja, o mercado já precifica uma chance muito grande da gente ter problemas ou um enfraquecimento das nossas regras fiscais à frente, tá? O que que acontece? Se o Lula for eleito e não aí implementar uma política fiscal muito negativa, é capaz, inclusive, que a renda fixa apresente desempenho positivo nos próximos meses e também anos, tá? Quando então que a renda fixa apresentaria ali uma performance muito negativa dado o cenário eleitoral? Se e somente se, e aí independente de quem seja eleito, o próximo governo que se inicia em 2023 implementar uma política fiscal muito ruim, ou seja, sem controle nenhum de gastos, não limitando os gastos em qualquer cenário, e aí o Brasil passa a apresentar uma expectativa de endividamento cada vez mais alta. Quando a gente tem uma expectativa de endividamento público mais alta, a expectativa de inflação sobe pra caramba. Quando a expectativa de inflação sobe pra caramba, olha o que que acontece com a expectativa de juros. Quando a expectativa de juros sobe, o que que acontece com o preço dos ativos de renda fixa? Despenca. Não só os ativos de renda fixa, aí vem ações pra baixo, fundos imobiliários pra baixo, não sobra ninguém, somente os títulos pós-fixados. Mas, este não é o cenário mais provável na nossa visão. A gente acredita que sim, a gente vai ter aí os próximos meses um cenário mais positivo pra renda fixa. Aqui, em caso de reeleição do Bolsonaro, um cenário mais positivo. Em caso de vitória do Lula, com um tom aí mais ameno do ponto de vista fiscal, um cenário positivo também. Somente entrando no cenário negativo se, independente de qual candidato for eleito, a gente entra com proposta fiscal muito frouxa do ponto de vista de gastos. Agora, poxa, se você achou que eu falei um monte de besteira, comenta aqui porque você acha que eu falei um monte de besteira, que a gente vai discutir igual eu faço aí no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente vai ficar discutindo aqui o dia inteiro. Tô brincando, tá? Se você acha que faltou alguma informação nesse vídeo, comenta aqui. Se você discorda, comenta também, perfeito? Clique aí em curtir se você gostou. Se inscreve no canal pra ver mais conteúdos tão interessantes quanto esse. Tá? Um abraço.